Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, caros ouvintes, caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos dando início a mais um programa Medicina e Espiritualidade, esse programa que trata do bem-estar, de saúde e temas relacionados à doutrina espírita. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. Como é que vocês estão? Semana corrida, né? Acredito que, não sei vocês, mas a gente sempre fica umas vezes um pouco mais cansado, tem dias que estamos um pouco mais cansados, mas é preciso vencer, né? É preciso seguir em frente. Vai ter sempre, assim, uma semana mais puxada e uma semana mais tranquila, né? Faz parte. A gente está esperando as semanas mais tranquilas, né? Mas a gente tem muito que agradecer sempre, né? Muito importante a gente ter oportunidades de trabalho, ter tarefas, ter pessoas precisando da gente, tudo isso é muito importante. A gente hoje vai fazer uma... um programa diferente, porque a gente vai dar continuidade a um tema. De qualquer forma, se você não ouviu o programa anterior, que falava sobre o pensamento, não tem problema. Embora esse programa de hoje, ele seja uma continuação, ele também é independente. Mesmo que você não tenha ouvido os conteúdos anteriores, você vai conseguir acompanhar, mas a gente pede para que você acesse o site da Rádio Rio de Janeiro, para poder baixar o programa se você não ouviu, porque é importante você ter esse conhecimento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o pensamento. E para resgatar esse assunto, vou perguntar aqui a Ana Rosa, né? A Ana Rosa é o nosso programa sobre medicina e espiritualidade e a gente tem falado muito sobre saúde. E aí eu vou pedir para você relembrar para a gente como é que a gente está dando um entendimento do que é saúde. Para muita gente, saúde é ausência de doença, mas saúde para a gente, principalmente para os ouvintes do nosso programa, é muito mais do que isso, né? A gente falou lá no iniciozinho do programa, parece que já faz bastante tempo, né? A gente conversou bastante sobre o conceito de saúde, o conceito de espiritualidade e saúde, até se você ainda não sabe, né? A Organização Mundial de Saúde, ela hoje tem um conceito que engloba não só, né? É a saúde física, mas mental, emocional, espiritual, social. Então, hoje em dia, para que a gente esteja saudável, não basta só as nossas taxas de glicose, de colesterol estarem boas, a pressão está boa. Não é isso que é a saúde. Isso é um aspecto que faz parte da saúde, mas a nossa saúde, ela é tudo. É, inclusive, assim, nosso bem-estar dentro do nosso meio social, da nossa cultura, a nossa espiritualidade. E a gente também conversou, né, Roberto, nos primeiros programas, um pouco sobre esse conceito de espiritualidade, né? Que a espiritualidade, ela tem que estar atendendo ao nosso propósito de vida, né? O nosso sentido de vida, o nosso objetivo de vida. Isso é ter saúde, é você ter um porquê de viver, você entender, não importa, né, qual seja. A gente não está fazendo juízo de valores, mas a pessoa ter um porquê se levantar da cama, com sensação de bem-estar, em busca de algo melhor, em busca de crescimento, em busca de realização, isso traz, realmente, uma sensação de saúde, de plenitude, não é verdade? Exatamente. Então, o pensamento, a gente vai continuar trazendo dentro desse contexto. Afinal de contas, os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar a vida, os temas, os assuntos aos quais a gente dedica a nossa atenção, os temas aos quais a gente conversa, as nossas ações, tudo isso passa pela qualidade dos nossos pensamentos, pela motivação dos nossos pensamentos e tudo isso vai estar associado ao nosso propósito de vida, ao tipo de vida que a gente está levando, aos valores que a gente identifica e que são também os nossos valores espirituais. Eu estou aqui lembrando do nosso outro programa, né? A gente falou bastante sobre Leão Deni. Se você ainda não conhece a obra de Leão Deni, entre no site da Federação Espírita Brasileira, veja, a gente tem um livro maravilhoso, que foi um livro que a gente usou bastante no programa passado, o problema do ser, do destino e da dor, e hoje a gente separou um pouquinho também mais de outro autor, né, Beto? Muito querido, né? Que é o nosso querido André Luiz, que a gente vai fazer uma propaganda aqui em breve, a gente vai, esse programa vai trabalhar bastante os livros do André Luiz, mas a gente tem feito um encadeamento até pedagógico para que a gente possa estar dando essa sequência de temas. E aí a Ana Rosa trouxe aqui uma pergunta do livro dos Espíritos. Ana Rosa é uma apaixonada pelo livro dos Espíritos. Desde que eu conheço a Ana Rosa, a Ana Rosa sempre carregando o livro dos Espíritos, na hora que pode, abre um livro dos Espíritos, abre uma pergunta. Então ela trouxe aqui uma pergunta e é Kardec na sua pura curiosidade, questionamento, indagação. Então na pergunta 76, Kardec traz um questionamento. Que definição se pode dar dos Espíritos? Então veja bem, Kardec ele não trouxe nenhuma ideia pré-concebida e ele foi muito livre e deixou os Espíritos livres para dizerem exatamente aquilo que eles gostariam de dizer ou poderiam dizer. E a gente precisa realmente em alguns momentos trazer, estar aberto assim, sem preconceitos. E aí o que os Espíritos disseram, Ana Rosa? Acho que é tão interessante a definição deles. Pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. É engraçado porque a gente podia imaginar uma definição mais materializada, digamos dizer, mais concreta e em Espírito é uma coisa tão abstrata, tão difícil da gente responder e aí fala sobre um atributo do Espírito que é atributo da inteligência, da capacidade de pensar. Então todos nós somos seres inteligentes da criação. Todos nós somos seres inteligentes na criação. Faz parte, faz uma mudança do nosso perspectiva de vida quando a gente também se enxerga dentro desse contexto. Primeiro que é fazendo parte de uma criação, não se olhando isoladamente, individualmente, mas fazendo parte de todo um conjunto e se olhar desse conjunto de seres inteligentes, seres que têm esse atributo da inteligência, que têm essa capacidade, que têm essa virtude, digamos assim. E em vossa alma, na pergunta 460, eles afirmam também, na resposta, vossa alma é um Espírito que pensa. Então é muito interessante a gente pensar, a gente trabalhar essa questão, essa ideia do pensamento como um atributo do Espírito. O Espírito é um ser inteligente e ele pensa. O pensamento, para muita gente, é algo abstrato, é algo que nem se deve ser discutido, que talvez não seja um tema. E o pensamento é algo muito importante da gente se dedicar um tempo a prestar atenção, a estudar, a analisar, a refletir. Acho que, na verdade, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que se dedicar a estudar, porque, primeiro, que não é um assunto que você acabou de falar habitual, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ir se familiarizando com ele. Por quê? Porque vários autores espirituais, vários autores encarnados também, psicólogos, hoje em dia até os físicos, médicos que trabalham a questão da saúde, falam sobre a importância de você organizar o pensamento, ter pensamentos e emoções positivas. Então, o caminho da saúde passa, né? Hoje, o caminho da busca da saúde passa pela questão de cultivar o pensamento também, de observar, de cultivar bons pensamentos. Então, quando ele fala dos seres inteligentes, e a gente vai ver, difere mesmo o homem do animal, né? O animal, ele tem aquela vida inteira instintiva, por impulso. No entanto, o homem, para poder sobreviver, exige dele bastante pensamento, bastante reflexão. E numa sociedade que cada vez mais está evoluindo nesse sentido intelectualmente, a gente precisa estar o tempo todo refletindo sobre as informações, sobre os nossos atos, sobre as nossas ideias, e entender por que que a gente tem determinadas ideias, determinados pensamentos, como é que a gente construiu, o que influenciou, não é verdade? E nessa sequência, André Luiz nos traz uma informação muito interessante, né, Ana Rosa? É, eu tenho um livro do André Luiz que eu gosto muito, que é o Mecanismos na Mediunidade. Algumas pessoas, André Luiz, né, o Espírito, é autor espiritual, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. As pessoas, às vezes, têm preconceito com alguns livros, e dizem, ah, esse livro é difícil. Aí, quando diz que é difícil, ninguém mais lê. Então, ah, evolução em dois mundos, é difícil. Ah, Mecanismos na Mediunidade, é difícil, ninguém mais lê, e não pode ser assim. E hoje em dia, com acesso à internet, com várias fontes de informação, algumas coisas já estão até mais fáceis da gente entender. Então, o livro, esse livro, Mecanismos na Mediunidade, é um livro muito, muito interessante, muito legal para a gente estudar, para a gente ler com calma, para a gente tirar dúvidas com pessoas que têm o interesse no estudo da mediunidade. Por quê? Porque ele traz conhecimentos muito preciosos. E, André Luiz, então, eu separei um pedacinho aqui, ele fala que é uma coisa muito poética, né? Para mim, eu acho que parece uma poesia. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. Então, na base de tudo, está o pensamento de Deus, né? Imensurável, a gente não tem como medir. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento da criatura. E aí, o pensamento da criatura, e vem falando depois, constitui-se no vasto oceano de força mental, e que os poderes do Espírito se manifestam. Muitas questões, né? Para a gente abordar. Se você estiver ouvindo gostar de física quântica, isso aqui está totalmente na física quântica. Eu ia falar, Ana Rosa, não sei se vou te cortar, mas eu queria muito tratar dessa questão de o vasto oceano de força mental. O que que seria esse vasto oceano de força mental? É uma imagem até bonita mesmo, né? É, e quando falo assim, né? Sobre esse plasma divino, vibra o pensamento da criatura. Então, é como se Deus criasse, né? Na criação, Deus tivesse nos dado alguma coisa que fosse plástico. E que o nosso pensamento, de alguma forma, pode moldar, pode influenciar. Isso, para mim, é muito forte quando a gente pensa, né? A gente vai enxergando o pensamento, a gente tem uma concepção de que o pensamento é uma ideia, uma coisa imaterial. Mas, à medida que a gente vai estudando e a gente escuta isso, que o pensamento é uma forma, ele plasma um oceano, a gente começa a ver o pensamento, de uma certa forma, como algo material, né? Pode ser menos denso do que for, mas ele é algo muito mais concreto do que a gente imagina. A gente tem alguma coisa como um pensamento algo tão abstrato, né? Um pensamento que tenha tão pouco efeito. No entanto, a gente percebe cada vez mais enxergar o pensamento como algo mais concreto do que a gente pensa mesmo. E fala, falando, é que se constitui no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Então, às vezes, a gente pensa, assim, num Espírito de muita evolução. Vamos pensar em Jesus, né? Que é o maior exemplo que a gente teve aqui na Terra. Jesus andava sobre as águas. Poxa, como é que consegue andar sobre as águas? Como é que conseguia fazer coisas que eram consideradas milagres? Mas, na verdade, na verdade, o pensamento do homem, do Espírito, do ser, ele pode atuar na criação. Ele pode plasmar. Deus deu essa abertura pra gente. A gente compartilha isso na criação. Nós podemos plasmar, nós podemos alterar, nós podemos construir com o nosso pensamento. Quando a gente fala, assim, da força do pensamento, a gente realmente é força, força até mesmo força física, né? O pensamento, ele tem uma influência até mesmo na matéria. Então, é importante a gente começar a ter essa percepção de como o pensamento, ele também está moldando a nossa psicosfera, a nossa questão espiritual, mas ela vai ter uma influência forte na própria matéria, no físico. E aí, a gente começa a olhar algumas coisas que a gente já sabe. Essa pessoa só pensa em doença, fica doente. Se você, ah, você é muito pessimista, só pensa em coisa ruim, vai atrair coisa ruim. Quem já não ouviu essa frase alguém dizer. Então, isso é uma, um dito popular, na verdade, de uma coisa que é muito, é, sensível, muito elaborada do ponto de vista teórico, que é o pensamento do espírito, ele pode afetar o que está à sua volta. Como a gente trouxe no programa anterior, o Leandrini, ele diz que o pensamento é criador. Então, o pensamento não é só sintoniza, ele sintoniza com o que existe, ele também está criando, também está construindo, na verdade. Então, a gente tem, hoje, essas oportunidades de ter acesso a esse conhecimento. Você aí está nos ouvindo, se você for procurar sobre física quântica, nós ouvimos muitos textos discutindo essa questão do universo quântico, muita coisa ainda especulação, também, mas, de alguma forma, existe ainda muito, muita coisa a ser descoberta sobre o nosso universo e sobre a própria matéria, que nós ainda estamos longe de conseguir dominar. Então, Jesus, ele trouxe essa missão importante de transformar o pensamento da humanidade, mudar o pensamento da humanidade, porque nós vivemos uma coletividade. Então, a sociedade que a gente vive é construída pelo pensamento do grupo, pelo pensamento. É importante a gente trabalhar muito essa questão do ampliar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento, mas pensar na coletividade. E é engraçado, né, porque Jesus é outro patamar de evolução. Então, a capacidade dele, a força do pensamento dele, o direcionamento que ele já desenvolveu, nem se compara com o nosso nível evolutivo. Agora, se a gente também olhar sobre um outro ponto, eu não sei se você que está nos ouvindo sabe que Jesus participou da criação do planeta Terra, da construção do planeta Terra. Então, se ele participou da construção do planeta, né, está lá no livro Caminho da Luz, de Emmanuel, fala que ele é governador espiritual do planeta, que ele participou com os engenheiros siderais da construção do planeta e que o toque de beleza que a gente tem na Terra, uma série de coisas, Jesus participou disso. Se ele também participou da construção do planeta, ele também conhece os mecanismos físicos, os químicos, as leis que regem a matéria no planeta Terra. Então, ele não era só alguém com pensamento desenvolvido, com um espírito elevado, com uma força mental bem direcionada. Ele era também um profundo conhecedor, né, das leis da física, da química. Ele tinha compreensão das estruturas moleculares, das estruturas, das leis que movimentam, tudo isso ele entendia, né, as questões químicas. É impensável, né, pra gente imaginar na época dele, né, isso seria uma coisa impensável se conhecer. Então, é muito, muito legal. E aí, Emmanuel diz o seguinte pra gente em pensamento e vida. O Beto, ele fica falando dos livros que eu gosto, mas eu vou dizer pra vocês que esse livro Pensamento e Vida do Emmanuel é um livro que o Beto adora. Olha, é um livro que todo ano eu pego pra estudar. Ainda tem muitas questões ali que me deixam intrigado. Eu gostaria até um dia de fazer um grupo de discussão, porque eu acho que o Emmanuel, ele deixa muitas questões ali nas entrelinhas que exigem da gente muito, muita reflexão, muito estudo. Não é um livro que a gente lê uma vez e acha que pode guardar o livro que já entendeu. É um livro que ele vai tratar muito sobre o pensamento, né, o pensamento e vida. E é realmente um livro que trata do pensamento. Então, Emmanuel em Pensamento e Vida, ele fala o seguinte, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui, e aí com letra maiúscula, o pensamento e a vida de nosso pai. Ele deixa tantas questões aí, ele nos mostra um caminhar pra evolução, né, que é o nosso destino, que é o nosso, além do progresso, né, nós estamos caminhando pra essa comunhão do pensamento com o pensamento do Criador, com o pensamento do pai. Isso é muito bonito a gente também se enxergar nessa caminhada, né, nós não estamos parados. Agora, quando ele diz isso, é uma frase, assim, de muita esperança, mas também de muita responsabilidade, né, que o nosso pensamento cria a vida que nós estamos procurando. Ou seja, né, o que nós estamos vivendo faz parte daquilo que nós estamos construindo, não tem nenhuma dúvida, né, não deixa nenhuma sombra de dúvida. Agora, qual será a vida que eu vou ter amanhã, se ela vai ser fruto dos pensamentos que eu tenho hoje? Isso é algo também que a gente precisa dedicar mais tempo, né, afinal de contas, assim, a gente pensa, tô trabalhando, tô construindo, mas a gente também tá construindo uma vida pelo nosso pensamento e sobre o que estamos pensando, de que forma estamos pensando. E é tão interessante que, assim, o pensamento cria a vida que procuramos. As pessoas podem achar que é uma coisa, assim, a mágica, pensei, então, eu mudei, mas não é isso. É importante que a gente pense o seguinte, tudo, todas as nossas ações, elas começam no nosso pensamento. Tudo que se materializa nas nossas ações, as nossas escolhas, elas começam na nossa casa mental. Então, se a gente aprender a direcionar bem os nossos pensamentos, se a gente organizar um dos nossos processos mentais, ter uma tranquilidade emocional, uma tranquilidade do pensamento, a gente vai ter ações e atitudes mais equilibradas. Ações e atitudes mais equilibradas geram um retorno de equilíbrio pra nós no futuro. Se a gente pegar alguma biografia, qualquer biografia, e a gente chega numa pessoa que construiu alguma coisa e a gente vê a história, a infância, os percalços, a juventude, tudo aquilo que levou ela na quela construção, a gente vai entender que a vida dela caminhou muito pelas ações. Mas as biografias, elas não trazem os pensamentos, né? A gente não tem a chance ainda de, talvez no plano espiritual, a gente possa acolher isso. Mas imagina os grandes construtores, os grandes pensadores, as pessoas que produziram, como é que foram os pensamentos dela desde criança, como é que foram as reações dela diante das negatividades, das ressalvas ou das oportunidades, como é que elas encaravam a vida, como é que elas se motivavam. Então, tudo isso faz parte, não é uma coisa mágica, pode até parecer mágico, mas é uma construção lógica, né? Até uma lei da física mesmo isso, né? Então, assim, é muito bom a gente parar e saber que não existe estalar de dedos, então a gente vai ver se muito assim, o poder do pensamento positivo, existe, claro que existe o poder do pensar positivo, mas a gente não muda de um dia para o outro. E até o pensar positivo... O que é o positivo, né? É, porque às vezes a gente se engana, né? A gente pode achar que está repetindo frases, repetindo ou trazendo imagens, mas o nosso pensamento também é fruto de toda uma vivência, de um aprendizado, de um convívio. Então, você pode repetir uma frase, mas no fundo do fundo do seu íntimo você ouvir uma voz que diga assim, ah, mas isso não é verdade, ou então eu não acredito de verdade nisso, ou eu não penso exatamente assim, porque é pensar positivo, né? O que que é pensar positivo? É encarar como tudo que acontece, acontece para o nosso bem, não é desejar que as coisas não aconteçam, mas saber lidar bem com os acontecimentos, tanto com os acontecimentos que são considerados positivos, benéficos, quanto os acontecimentos que são considerados maléficos. Quem é positivo, enxerga em todas as situações um momento de aprendizagem, de crescimento. E a gente vai pegar essa qualidade, o nosso padrão, né? Digamos assim, de qualidade do pensamento, conforme a gente foi evoluindo, vai mudando, né? Jesus deve olhar para a gente e dizer assim, ai meu Deus, estão no jardim de infância, no maternalzinho ainda, do desenvolvimento do pensamento, mas a gente tem que começar por algum lugar. Então, ter pensamentos positivos, repetir frases positivas, repetir mantras, isso tudo ajuda, porque você está ocupando a sua mente com afirmações melhores, mas o pensamento, na verdade, ele também vai modificar a sua ação e mudando a sua ação, ele gera outras consequências para você. Se você tem ações melhores, gera consequências melhores. Então, são as duas coisas, um no pensamento, mudando a energia ao seu redor, plasmando outra realidade no mundo espiritual para você, nessa matéria que para a gente ainda é muito fluida, mas que para os espíritos é, como Beto falou, real e o nosso pensamento gerando outras ações melhores e mudando assim aquilo que nós vamos escolher no futuro, a nossa semeadura. Não sei se você que está nos ouvindo está achando muito abstrato o nosso programa hoje. Acabei de pensar sobre isso, gente, será que isso está muito confuso? O que você acha? Mas a gente ainda temos bastante tempo aí para o programa, a gente pode começar a trazer até uns exemplos práticos, uns desafios mais práticos, fazer aqui umas perguntas para a Ana Rosa e toda essa discussão que a gente tem, a Ana Rosa ela tem um seminário sobre esse assunto e esse seminário dela, um seminário muito bonito é ilustrado com um monte de imagens. Então aqui hoje, você que não está vendo as imagens, a gente vê que as imagens facilitam, as ilustrações facilitam, mas a gente pede que você se permita pensar sobre isso, que você se permita enxergar esse oceano, que você se permita enxergar o pensamento de Deus que plasma, você se enxergar como criatura que está pensando, que o seu pensamento está construindo, imaginar que imagens mentais você está produzindo, que sons você está promovendo, se aquilo que você pensa tivesse uma cor, que cor seria, se tivesse uma luz, que intensidade teria, se tivesse um aroma, que aroma teria, tudo isso nos ajuda a avaliar o nosso pensamento, são formas de avaliar o nosso pensamento, que imagens teria, que texturas teriam. A gente vai seguir aqui para o intervalo e a gente agradece muito a você que está nos ouvindo, que está nos dando atenção, a Rádio Rio de Janeiro, que abre as portas e pede a você que não deixe nunca de colaborar com as campanhas da Rádio Rio de Janeiro, mas em breve a gente retorna e continua esse bate-papo. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta, Medicina e Espiritualidade. Então estamos voltando aqui, depois desse nosso pequeno intervalo, a gente sempre tem a lembrança, se você já é membro do Clube da Fraternidade, se você está participando da Rádio Rio de Janeiro, ajudando também a manter esse trabalho, que é o trabalho que a rádio faz. Entre no site, se informe como ajudar. Isso é muito importante, não é, Roberta? Isso é essencial, na verdade. E é uma oportunidade de você fazer parte de um projeto consistente. Você olhar para a Rádio Rio de Janeiro e a gente espera que ela continue crescendo a cada ano e olhar para trás e dizer, nossa, eu faço parte dessa história, dessa ferramenta tão importante para o movimento espírita e para a regeneração mesmo da própria humanidade, porque a Rádio Rio de Janeiro, ela tem chegado a lugares, talvez até inacessíveis, onde a gente não consegue chegar com a internet agora, então, ela tem chegado a toda parte. Então, a gente está voltando aqui para começar mais um pouquinho sobre o pensamento. A gente está falando um pouco da perspectiva do André Luiz, alguma coisa que a gente selecionou dele, claro, porque a obra do André Luiz é muito vasta, falando sobre mecanismos da mediunidade. E o André Luiz fala o seguinte, que para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe cabe percorrer, recebe desta mesma vida, que o acalenta e a qual deve servir o tesouro do cérebro. Ou seja, para que a gente aprenda a valorizar e enriquecer a própria vida, a vida nos dá o tesouro do cérebro. A gente já falou em alguns programas sobre a valorização do corpo, da importância da gente entender o corpo, cuidar do corpo, cuidar da saúde do corpo. E o cérebro, que faz parte desse contexto, é um órgão que a gente pouco lembra, né? O cérebro, ele é, na verdade, um instrumento que a gente tem para poder se expressar. Ele controla os nossos movimentos, a nossa capacidade de falar, nossa capacidade de sentir, de pensar, nossa visão. A gente acha que é o olho que está trabalhando para a gente enxergar, mas o olho, ele é um instrumento e quem vai, na verdade, registrar tudo é o cérebro. Então, quando fala que o cérebro, esse tesouro, é um tesouro mesmo, né? E a gente que está falando sobre o pensamento e sobre saúde, a gente precisa também manter o equilíbrio desse órgão físico, do cérebro. Um parênteses, Ana Rosa, como é que a gente faz para cuidar do cérebro? Ah, como é que a gente cuida do cérebro? Primeira coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Não fumar, o cigarro aumenta muito, é, a deterioração da saúde como um todo, mas aumenta muito o risco de AVC, de derrame. A pessoa fala muito de câncer de pulmão, mas não fala das doenças vasculares que o cigarro pode produzir. Então, não fumar. A bebida, né, alcoólica, é, não vou dizer assim, a não beber nunca, mas o melhor é não beber. Mas é visível, né, imediato a gente já percebe os efeitos no cérebro, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade intelectual, que o álcool traz imediato e a longo prazo esses efeitos vão se somando, né? É, porque eu estou falando aqui, porque talvez as pessoas já tenham lido alguns trabalhos falando que um pequeno cálice de vinho pode ter algum efeito benéfico sobre a saúde, mas aquilo ali, imagine assim, um pequeno cálice, uma coisinha pequena, um hábito de antigamente, um hábito da Europa. Hoje em dia, quando se fala em uso de álcool, as pessoas têm um uso mais, digamos assim, mais habitual e às vezes em quantidades grandes. As pessoas às vezes não sabem, mas, por exemplo, a mulher gestante, ela não pode beber nada, não existe dose segura de uso de álcool para a mulher que está grávida. Mesmo doses muito pequenas podem levar à síndrome miocólico fetal, que é uma lesão no desenvolvimento do bebê. Então, o cérebro, o álcool, o fumo, a alimentação. Então, o cérebro, ele precisa primeiro de nutrientes adequados, então uma alimentação equilibrada para que os nutrientes possam chegar e serem usados como matéria-prima para substâncias que estão ali no nosso cérebro, que são os neurotransmissores. Evitar as doenças que vêm da má alimentação. Então, o aumento do colesterol, o diabetes, tudo isso ocasiona lesão nos vasos cerebrais e dá o risco de ter um AVC, uma isquemia cerebral. É, que mais? Dormir bem é importante, muito importante para o cérebro dormir. Diminuir o estresse. E eu queria perguntar uma coisa. Atividade física, peraí, não acabou não, né? Muitas vezes, atividade física e manter o cérebro ativo. Tem muita gente, eu falei de atividade física, as pessoas acham que atividade física é só para o músculo, para o corpo. Não, o cérebro precisa de atividade física. Aumenta também e mantém algumas conexões no cérebro. Então, a gente precisa fazer atividade física. E manter o cérebro ativo. Aí, agora você ia entrar, fala. A qualidade dos nossos pensamentos pode influenciar na saúde do nosso cérebro? Eu acho que depois do que a gente conversou aqui, quem está aí nos ouvindo já tem alguma informação sobre isso, né? Quanto mais pessimista eu sou, quanto mais depressivo eu sou, mais eu estou afetando o funcionamento do meu corpo. Isso inclui o cérebro. Então, os nossos pensamentos, eles vão influenciar na nossa saúde física. A nossa maneira de pensar, ela é uma construção, né? A gente já estudou um pouco isso juntos. É uma construção bioquímica e elétrica, não é verdade? Então, são caminhos que a gente vai desenvolvendo no cérebro. Então, uma pessoa, por exemplo, que é negativa, que já acorda de manhã dizendo assim, ai, mais um dia pela frente, que difícil sair da cama. E todos os dias ele tem esse pensamento, vai ser muito difícil ela ter um momento que ela vai acordar bem, porque isso vai se tornando um vício para o próprio bioquímica do cérebro, não é verdade? E aí são as conexões, né? As conexões neurais, as conexões que você precisa modificar. Então, você precisa criar outro tipo de funcionamento. É igual o hábito. Se você tem o hábito de todo dia fazer o mesmo caminho para o seu trabalho, quando você está de olho fechado, daqui a pouco você vê, você está fazendo o mesmo caminho, mesmo sem querer. Então, um pensamento repetitivo é um caminho no seu cérebro. Quando você vê, você está habitualmente alimentando. E o pensamento, ele vai influenciar na nossa química de todo o corpo, né? Pensamentos de raiva, de ódio, eles vão elevar uma série de químicas no corpo que podem ser prejudiciais ao fígado, vários outros órgãos, não é verdade? Exatamente. Então, a gente precisa começar a observar, né? Como é que a gente... Eu acho que uma boa dica é como é que a gente levanta de manhã, né? Você falou de dormir bem, né? Já desde noite, já dormi bem. Mas como é que a gente levanta do dia? O que a gente já pensa? Na nossa, quem vive nas grandes cidades está sempre acordando, correndo, atrasado, com uma série de afazeres que mal tem tempo de vislumbrar alguma coisa, um agradecimento durante a manhã, como agradecer pela noite, ou vislumbrar alguma coisa do dia. A gente vai quase que no automático, né? E os pensamentos parecem que já vêm sem absolutamente nenhum controle nosso, sem nenhuma influência nossa, nenhuma interferência nossa. Eles simplesmente vão vindo. E como é que a gente faz nessa manhã para a gente poder mudar ou cultivar uma qualidade de pensamento maior durante... Por exemplo, começando de dia, né? Rosa, o que você nos sugere, assim? A gente tem que criar um árvore sempre quando abrir os olhos de manhã, antes de levantar da cama, senta assim do ladinho da cama e começa agradecendo. Obrigado por mais esse dia, obrigado por essa oportunidade de crescimento, obrigado. E aí, assim, quando você vai ver que se você começar todos os dias antes de levantar da cama e dizer o obrigado, o seu primeiro pensamento quando você abrir os olhos de manhã, daqui a pouco vai estar sendo obrigado. Você desenvolvendo esse... Construindo esse equilíbrio matinal, todo o seu trabalho durante o dia vai ter uma... vai ser beneficiado desse equilíbrio, não é verdade? Tanto do equilíbrio ao levantar quanto ao dormir, né? Você começa o seu dia de uma forma melhor, de uma forma mais alegre, mais saudável, está produzindo energias também de saúde, não é só a parte bioquímica, mas também a parte espiritual, está se conectando com bons espíritos, com boas companhias espirituais e ao final do dia, agradecer, rezar e não levar para o travesseiro pensamentos ruins. Por quê? Porque depois o espírito se desprende, o corpo descansa, mas o espírito está ativo. Então aquela prece que a gente faz antes de dormir também é como se fosse um bom dia, mas para o espírito, para a atividade do espírito desdobrado. E ao longo do dia, a gente vai desenvolvendo as atividades e vai vislumbrando uma série de cenas e acontecimentos. Então é muito comum também a gente traçar, a gente tecer julgamento sobre as coisas. E muitas vezes o julgamento que a gente tem, o olhar que a gente tem nem sempre é um olhar caridoso diante das pessoas. Então olhar, julgar, tecer críticas, tecer comentários negativos, cultivar raiva, os olhos, durante o longo do dia, tudo isso também é prejudicial. Tudo isso é muito prejudicial. E aí você vai afetando o seu coração, porque isso abre sua pressão também. você vai afetando o seu estômago, porque aí vai secretar mais suco gástrico e aí daqui a pouco uma gastrite. Então a tensão dos músculos, daqui a pouco os músculos estão doendo, as costas estão doendo. Então você, toda a saúde, tanto física, quanto espiritual, ela começa no nosso interior. Mas é no nosso interior, assim, no âmago do nosso ser, no nosso pensamento, na nossa emoção, naquilo que nós cultivamos dentro da gente. Você falou também de manter o cérebro ativo. Então ao longo do dia, a gente vai desenvolvendo várias ações, mas todos os dias são dias de aprendizado, são oportunidades de aprender coisas novas. Aprender coisas novas é um exercício positivo para o cérebro? Aprender coisas novas vai mantendo o cérebro ativo. Hoje tem algumas pesquisas que mostram o seguinte, uma coisa chamada reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? Reserva cognitiva é aquilo que você foi acumulando ao longo da sua vida e foi ajudando você a desenvolver a sua capacidade mental, a sua capacidade cognitiva. Então o que é? É anos de escola? Pode ser, mas é também aprender música, ter contato com a natureza, aprender dança, praticar um esporte. ou uma pessoa que é criativa, que tem habilidades desde cedo, gosta de construir coisas, uma pessoa que gosta muito de ler. Então tudo o que você vai fazendo, que desenvolve o seu potencial mental, o seu potencial de aprendizado, tudo isso cria uma reserva, porque são várias conexões que você vai fazendo. Então quem tem uma reserva cognitiva maior, tem menos risco de ter demência, de ter problemas desse tipo, mesmo que tenha alguma doença. E o ser humano, o cérebro, continua aprendendo em todas as idades? Ou ainda existe aquele mito de só a criança que aprende? Existe uma fase onde é mais fácil aprender, mas nós podemos aprender ao longo de toda a vida, graças a Deus. Existe uma fase que a gente vai ter que fazer um esforço maior, mas nós estamos aqui para isso, para nos esforçar. E aí na hora de buscar esse aprendizado, como você falou, conectar com os bons espíritos, com os espíritos superiores, conectar com Deus, é muito importante a gente selecionar e usar o nosso Niverbito para buscar questões de aprendizado que possam nos beneficiar, beneficiar coletivamente, não é verdade? É, exatamente isso, a gente reencarnou para fazer parte da obra, a gente começou isso em outro programa, assumir a parte que nos toca na obra da criação, quando nós falamos um pouco sobre reencarnação aqui. Então, toda essa questão do pensamento, nós trabalharmos junto com o pensamento do Criador, que é o Pai, isso que a André Luiz nos trouxe, que a Amanda nos trouxe que o pensamento cria a vida, cria a vida que a gente deseja, a gente está construindo essa vida ao nosso redor, então é esse o caminho que a gente vai e precisa trilhar, é um caminho novo talvez para muita gente, mas a gente tem que criar esse lado. Então, por exemplo, na Casa Espírita, aceitar participar de um novo trabalho, aceitar participar de uma atividade nova, aceitar participar de um novo grupo de estudos, você falou do André Luiz, existem tantos centros que tem estudos da obra de André Luiz, buscar novos livros, buscar fazer novas visitas, tudo isso vai estar nos favorecendo para a nossa saúde, a saúde do nosso cérebro. às vezes aceitar até uma tarefa nova que seja um desafio, ah, não, eu só faço isso aqui no centro. Poxa, mas às vezes você está precisando de uma pessoa, está precisando de alguém para ajudar na cozinha, ah, eu não cozinho bem. É, vai lá de boa vontade, faz uma coisa diferente, sai da sua zona de conforto. Você vai começar aprendendo, né, passo a passo. Então, a gente sair da nossa zona de conforto nos ajuda a desenvolver outras habilidades, outros caminhos no nosso cérebro. Então, acho que a gente está fazendo hoje também um grande convite para você que é o nosso ouvinte, que você repense e também observe a sua vida e veja quantas possibilidades existem de construção, de aprendizado, de crescimento, de encontro, né, conhecer outras pessoas. Eu gosto tanto também de visitar às vezes outros centros ouvir outros palestrantes, né, são outras maneiras de contar mesmo histórias, de falar sobre um outro assunto, sobre um outro tema, como a gente aprende ouvindo outras abordagens, conversando com outras pessoas, né, às vezes a gente está no nosso círculo de amizades ou profissional, conversando com pessoas de outras profissões, são outros desafios, outros dilemas, tudo isso nos engrandece muito, né. E aí vai mudando, né, você conviver com pessoas um pouco diferentes de você, também muda a sua visão de mundo, você vai ver o mundo com outro olhar, com o olhar de outras pessoas, por isso que a diversidade é importante. Conversar com pessoas de outras faixas etárias, sejam mais velhas ou mais jovens, né, quem é evangelizadora, como a gente cresce conversando com crianças cada vez mais pequenas, né, vendo a maneira como eles estão se desenvolvendo, as informações que eles trazem, os valores que eles trazem, como é um aprendizado também, não é? E aí a gente está aberto, mas o mais legal é que a gente precisa estar aberto para a mudança, né? Mas se a gente acha que o nosso pensamento é assim, que a gente não vai mudar, a gente realmente não vai mudar. A gente primeiro precisa acreditar no nosso potencial, né, nós somos os seres inteligentes da criação, nossa alma é o espírito que pensa e a gente tem condição de mudar o fluxo do pensamento e a direção do nosso pensamento para estar mais afinizado com o Pai. E a gente vai caminhando, então, nesse clima tão agradável de criatividade, de explosão do pensamento, de conexão com o bem, com o mais alto, com o belo, e a gente vai caminhando para a nossa meditação. Acho que a Ana Rosa hoje deve estar muito inspirada, vai trazer algum exercício aqui para a gente e eu vou aproveitar e fazer junto e a gente espera que vocês continuem com a gente aproveitando esse momento. Meditação Então, queridos amigos, já estamos aqui nesse momento, é o momento de pararmos um pouquinho e refletirmos e deixarmos as nossas emoções se acalmarem. Todo final de programa nós fazemos esses últimos minutinhos de exercícios. Pode ser uma prece, pode ser um exercício de respiração, uma meditação, uma visualização. O importante é que você que está aí me ouvindo, você pare e pense com o que você se adapta melhor. Você se adapta melhor lendo uma página, fazendo uma prece? Você se adapta melhor parando, respirando, marcando o horáriozinho no minuto? Você se adapta melhor caminhando, fazendo uma caminhada e durante a caminhada respirar, procurando se interiorizar? O que você se adapta melhor é o mais importante e é necessário que você pare alguns minutinhos no seu dia a dia, para se acalmar? Hoje nós falamos novamente sobre o pensamento. A gente hoje fez muito baseado na obra de André Luiz e eu separei para a nossa reflexão final, para esse minutinho, uma página do André Luiz do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, chamada Em Torno da Felicidade. Queria que você relaxasse, que você se concentrasse um pouquinho e que deixasse que essas palavras de André Luiz pudessem ir tranquilamente semeando, semeando coisas boas no seu pensamento, na sua mente, no seu coração. O Beto falou muito agora no final sobre como é que nós podemos, que coisas práticas nós podemos fazer para o nosso pensamento se organizar. Na verdade, a gente tem que começar a ocupar o espaço mental com coisas boas, com ideias positivas, com ideias agradáveis. A gente tem que aprender a controlar o espaço que a gente dá para pensamentos pessimistas, pensamentos de ansiedade. e nesse intervalo, nesse espaço, a gente pode sim deixar que as mensagens, que os, por exemplo, os programas de áudio ou que as músicas, a gente tem tanta música otimista, música com uma mensagem boa, às vezes até uma música clássica que não tem letra, que vai ocupando parte do nosso dia. Então, ao invés de a gente ficar usando o celular só para ver as mídias sociais, para acompanhar notícias, põe o seu celular no YouTube, põe uma palestra de um expositor que você ache legal, a gente tem a Silêncio, tem o Roçandro, tem o Haroldo, tem o Divaldo e inúmeros outros. Põe um programa, assim, do YouTube de música, há uma hora de música, tem o Tim Vanessa, a gente tem as músicas dos eventos, como é é, a gente tem uma infinidade de autores de música espírita, tem o Renato Pavani, que eu adoro, gosto muito das músicas do Renato Pavani. Então, vamos começar assim. Então, a gente agora vai fazer esse momento de parar, respirar e se concentrar um pouquinho nessas palavras de André Luiz. Então, como a gente estava falando, mensagem de André Luiz, do livro Sinal Verde, mensagem número 26 em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, dando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você inspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, começa a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dama que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, nesse momento, eu gostaria que você fizesse um exercício. Vamos preencher o nosso pensamento com felicidade? Vamos, nesse momento, imaginar uma cena, um momento feliz. pode ser algo que já aconteceu na sua vida, um dia feliz, um momento feliz, onde você estava com pessoas que você gostava, pessoas que gostavam de você. Pode ser um momento que você estava fazendo alguma coisa que te dava muito prazer, que você se sentia bem. Lembre que o momento feliz tem que estar repousando naquilo que André Luiz fala aqui, estarmos fazendo bem para os outros, uma ação dentro de padrões de honestidade, de caráter para manter a nossa consciência tranquila, um momento feliz. E aí, nesse momento feliz, deixe que o seu coração se aqueça com essa lembrança, com essa alegria. Se permita e imagine você feliz novamente no futuro. Pode ser hoje, ao final do dia, ou acordar de manhã, pode ser amanhã, algo que você ainda vai realizar, pode ser daqui a 10 anos. Imagine-se feliz novamente, trabalhando, estudando, saudável, cuidando da sua casa, da sua família, nas suas atividades, do movimento espírita, se você trabalha, se você tem uma prática religiosa. Imagine você, nesse âmbito que André Luiz falou, imagine você já vendo a colheita que chegou depois da tempestade, as flores que surgiram em sua vida depois de você compartilhar o melhor de você com os outros, com o mundo, com a vida. Levante-se hoje e faça o seu melhor onde você estiver, como você estiver. E se em algum momento o céu estiver cinza, se derramando em chuva, pare para pensar na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Respire profundamente e a partir desse momento está reforçada a sua programação de felicidade, de construção de felicidade. Respire, agradeça, abra os seus olhos com lindo sorriso e assim, queridos amigos, é assim que nós vamos construindo no dia a dia, uma página que nos inspira, momentos de reflexão, repensar algumas atitudes e nos projetarmos realizando coisas melhores. À medida que você projeta no seu pensamento, você já está planejando, já está construindo um outro plano de atividade, de ação. Se imagine fazendo coisas boas para você mesmo, para os que estão à sua volta, se imagine saudável e feliz. Seu pensamento vai caminhar nessa direção para construir isso para você também. Um grande abraço, uma ótima semana para todos. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. 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 Legenda Adriana Zanotto